E aí Kevin, vamos por onde? Por cima, Robertão vai montar a cal, esquadrão suicida agora, vamos descer matando geral, hein? Qual é o nome da equipe, Vitão? Toca na caveira, vamos pra cima. O nome da equipe, Vitão? Coiote, coiote. Coiote, da baixada pra grande, moleque. E aí, Mig? Fala aí, doido. Fala com nós aí. Vamos pra cima, vamos pra cima. Ó, até o motor da área já tá quente, já de tanto dá tiro. Vai, mostra aí, mostra aí, mostra aí. Mostra. Dá um tiro pra cá, assim ó, nas árvores, nas árvores. Pra cima. Aí sim, tá fervendo o bagulho. Baile funk, baile funk, baile funk. Olha os andando aí, Paulo, pra ir para lá. Aqui não pode vir, né? Pode. Ó, eu falo que tinha que ficar aqui dentro, não. A gente começa aqui dentro, mas pode sair. E aí, quer subir? Ah, não, não pode sair, ele falou que não pode sair. Não pode? O Jason falou que não pode sair do baile funk. Não, não, não começa aqui, ó. Começa aqui. Aqui. Quando apitar, nós pode ir pra cá. Pode sair quando começar, hein? Quando começar, pode sair. Tem que começar no chão, não pode começar lá em cima, tá? Desce aí, desce aí. Vale rampa? Vale tudo. Mas só depois pra começar. Hein? Quer sair fora e... Então, eu acho legal antes ir lá, ó. Não, mas ali os caras vêem lá. Dá pra pegar rampa aqui, ó. Tem que dominar o corredor, porque agora tem essas porção ali aí, os caras vê tudo. Vamos, 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 vamos. Mas tipo assim, o que que tem que fazer? Alguém tem que ficar de olho pra avisar, porque se morrer os dois de lá, o pessoal que tá dentro segurando não vai estar cobertura do lado. E ele não vai saber que já morreu todo mundo. Aí vai entrar aqui e vai pagar essa geração. Então tem que ficar tipo alguém olhando e falar, ah, morreu a da esquerda aqui, já morreu. Tá. Pai tomou uns tiros ali agora que tá doendo até agora. O cara me deu, ah, são uns seis aqui assim, moleque. Subiu, eu falei, nossa. Ainda bem que vocês estão de luva, que eu tomei algum dedo. Ele tomou no dedo também, só que falou que não sentiu. O dedo tome. Olha, tá inchadinho até hoje. É, o bagulho é louco, velho. Fica aberto agora. Agora apertado vai ser difícil, eu vou ter que ficar mais escondido ali na entrada. Porque o negócio, olha, porque o negócio é a gente marcar aqui né, segurar aqui né. Eu só vou ficar fora porque aqui dentro os tiros pegam muito próximo e não vai machucar ele. Entendeu? Tá, eu vou ficar ali ó. No azul ali ó. Tu vai querer ir pra rampa? Vamos. Então vamos pra rampa, vamos pra rampa. Vamos no banheiro. Hã? Vamos no banheiro. Começou já não? Vamos pro banheiro. Vamos pro banheiro. Vamos pro banheiro. Você vai pro banheiro? Eu vou pro banheiro com ele, tá? Ele cai no banheiro. Entendeu? Eu vou tá ali do teu lado. Vai, 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 vai. Tá vindo um monte aqui ó. Tá vindo um monte aqui ó. Vem tá vindo um monte aqui ó. Entra, 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 entra. Entra, 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 entra. Tá vindo um monte cara, tá um monte. Pode ir ali ó. Se a gente quiser pegar mais ali, pode ir lá. aqui ó se liga lá em cima, lá em cima, o Zander morreu, o Zander morreu, o Zander morreu bom a gente tem dois na rampa, aqui é só, se não ela vai tomar de lá, não ia dar tempo, não é só a gente não abrir se liga lá, você consegue ir, não não dá, ele falou que tem uma mulher dormindo aí morreu? não, o Zander já? foi só que eu matei o banheiro e já era, acho que eu vou correr por lá, porque aqui vai ficar uma criança vir alguém então vai por aqui ó, pelo meio, eu matei ele, passa a corna pelo meio, segura nesse, segura nesse aqui? fica aí, pode ficar aí que se ele passar eu pego pode ficar, pode ficar, eles estão todos na esquerda aqui tá ali, tá ali, tá ali, tá ali tá na tua frente o Jason, tá na tua frente o Jason, lá no vermelho ó, ó, lá onde eu tô atirando ó morto ó, ele passou, ele passou, ele passou, ele passou não vai arrumar nada, ele vai aparecer ali ó aonde, você quer ficar filho? não, se desse eu ia ficar 15 anos é que aí você vai trombar com ele ali ó, ele vai trombar com você, você vai cair e vai se machucar ó, entendeu? esse é o mesmo é que o meu também tá começando a embaçar ele tá bem pra esquerda ele passou correndo lá em cima isso, pode marcar embaixo se tu quiser me é ó, fica na frente do pai, tu se ajoelha isso aí tu marca embaixo e marca em cima é vai ter que acertar nos dois é, um morrer em um, outro mata ele subiu lá pra cima pra arrancar esquerda né? é ele subiu lá pra cima, é daqui eu não consegui proteger a escada não, aqui ele não tem visão da escada ele tem aí, visão? ele tem põe o outro joelho é melhor pra você marcar aí nessa posição isso ajoelha conhece o que mais? ó, morreu vermelho na rampa lá em cima viu? eu tô marcando eu tô marcando as nossas costas da direita aqui ó se os caras virem pela rampa miguel passou de novo correndo direita ajuda ele a marcar aí miguel é da nossa frente, da borracharia ele deve estar vendo a gente pela fresta é da nossa frente mim, não abandona a posição você tem que olhar pra lá não é olhar pro pai tem que marcar a posição filho tô me arrumando aqui ó, morreu o denegro dentro do alipã nossa vou morrer vou matar ó, se liga na borracharia velho tem que olhar pra mim hã? tá vindo aonde? borracharia os caras tá tirando de lado aqui? é, de lado da borracharia pra cá não, não da borracharia, é da borracharia aqui fora parou, parou olha a galera que tava aqui mano eu ouvi a bola 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 é vocês ganharam? ganharam né? o Jason saiu lá de dentro? eu vi eu vi pode ir pode ir já chega arrebentando tem alguém? tem alguém? olha lá embaixo tem lá embaixo segura 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 olha tem lá embaixo vê se tem caldeira atira no pé 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 tem um na caldeira aqui ó Vamos lá Tchau. Sobe aqui e tenta pegar a Casa Azul logo no fundo, Dego. Pai, vou subir aqui. Tá. Toma cuidado, Roberto, porque aqui tem uma entradinha que eles conseguem entrar. Marca aí, marca aí pra mim, marca pra mim, marca pra mim, marca pra mim. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Tem alguém no corredor? Aqui? Aqui eu não vejo. Alguém que entra no corredor? Tem gente no corredor? Vitor desce. Vitor desce. Vitor desce. Vitor, dá pra não cair filho. Calma Vitão, calma Vitão, vamos na moralzinha. Vitão, a esquerda lá, hein. Tá. Tá, não atira. É vermelho, é vermelho. Ali, no carro lá. Miguel, sobe que você vai cair aqui. Sobe que você vai cair aqui, Miguel, por favor. Sobe, sobe lá, volta, volta que você vai cair aqui. Tá aqui, né? Tá. Ó, ó, vem cá Vitão. Ó, eu vou atirar vocês dois passam aí, entra aí, ó. Vai, 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 vai. Entra, 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 entra. Vai, entra, 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 entra. Show, 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 show. Aí. Vem filho, vem com papai. Sai daí, Miguel. Miguel, eu vou atirar no cara, você vai passar aqui, ó. Vai. Vai filho, vai. 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 Vai vai. Morreu, morreu Azul, morreu Azul, morreu Azul, morreu Azul. Morreu Azul, pegue Azul, pegue Azul. Tô sozinho? Morri, não sei de onde Vem, 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 sai do meio, sai do meio, levanta a mão Pistolinha em cima do caminhão-pipa Aí tem um maluco do nosso time vermelho lá no final Aí o Jesus só tá marcando ele Tchau 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 Tchau